E aí galera, boa noite, boa noite. Estamos chegando aqui em Curitiba, estado do Paraná. Estamos aqui no contorno, contorno leste, Rodoanel, no caso de Curitiba. Passando aqui em frente ao Caioá, onde mora o meu amigo e o Alessandro Moura. Quase chegando a firma, daqui a mais 30 quilômetros estamos lá. Bastante cansado, quase mil quilômetros rodado hoje. Saí lá de Prata, em Minas Gerais, até São José dos Pinhais, uns 900 e poucos quilômetros. Estão bem puxados hoje, mas graças a Deus que estão conseguindo chegar. Ainda falta mais um tantinho. Desejar a vocês todos aí uma boa noite, um bom final de semana. Daqui a pouquinho vamos pra casa, hein? Falta chegar lá na firma e deixar o caminhão lá, pegar meu carro. Acho que vai dar tempo ainda de pegar minha filha ali na faculdade. Inclusive acabei de passar a linha pertinho ali. Ela sai em 10 e meia. Acho que vai dar tempo de pegar ela ali, dar uma carona pra ela. Estou muito cansado, muito cansado mesmo. Boa noite pra vocês, bom final de semana, né? Não faz isso não, não entra não. Está embalado aí. Segura aí, tchau. Tô passando aqui, ó. Essa região aqui é do... São os bairros aí, né? Curitiba, região. Valeu, galera. Boa noite. Eu fiz bastante vídeo aí de todas as cidades que eu passei aí. Tem acho que uns 18 vídeos aí que eu vou postar durante o final de semana. Tá bom? Beleza? Tudo de bom? Uma boa noite pra todo mundo aí. Daqui a pouquinho. Estou em casa lá tomando uma geladinha. Se Deus quiser. Valeu.